Quando começam as noites, com os teus ações e que suas noção, e nos vai ter a causa de um, cuja é a solidão. A loja de todos os gritos do grito, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos do grito, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos do grito, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos do grito, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos do grito, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos do grito, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. A loja de todos os gritos, pode mostrar os teus primeiros vitores. assim como Jesus Cristo mudou ao viver da vida dele. Ele vai gostar de cada um de vocês, vai gostar de também a minha vida. E assim nesse sentido, vamos inventar que os anos Jesus Cristo mudou ao viver da vida dele. Amém? Jesus Cristo mudou ao meu viver, Jesus Cristo mudou ao meu viver, Que é a luz de um dia que já tem, que é o que eu vou fazer? E o teu filho faz o dedão, e o teu filho faz o dedão, e o teu filho, o Natal. E o teu filho faz o dedão, 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 e o teu filho faz o dedão. Amor, amigo, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido, meu querido. E essa luz ilumina, não tem nem o que me encher E eu me encher, eu me encher Amém! Glória a Deus! Amém! Eu posso dar realmente a minha esposa na vida de cada um por si Glória a Deus! E eu quero aproveitar esse evento, esse momento especial Antes de eu não poder me despedir, meus amados Eu quero aproveitar e chamar uma pessoa que eu sempre estive muito Uma pessoa também lutadora, uma pessoa que tem guardado os sonhos de uma vida calcada nos princípios de justiça social E acima de tudo tem pautado sua vida como uma serva de Deus Uma pessoa que sabe que quer, uma pessoa que realmente tem postura Uma pessoa que eu particularmente tenho uma admiração muito grande E eu quero aproveitar, inclusive, pra convidar o pastor dessa igreja pra vir pra frente E chamar nesse momento a Luiza Maranhão, uma pessoa que, poxa, com o coração do tamanho do Maracanã, do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil E ela vai me dar uma homenagem, uma placa especial em nome do movimento de mulheres E em nome do Maracanã do Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro, do isolamento E nesse momento ela vai fazer o curso da palavra Que Deus abençoe a todos Foi muito bom estar com vocês E eu passo a palavra agora para a Luiza Maranhão Eu saúdo a igreja com a paz do Cristo Jesus Glória a Deus por isso E eu me sinto muito feliz de estar aqui De ver o trabalho do Senhor Na vida das pessoas E essa família que hoje eu tenho a possibilidade de testemunhar a obra de Deus Eu fico alegre do Ricardo No trabalho mesmo, no Desip Nós éramos companheiros dentro do sistema existenciário E foi lá que nós nos conhecemos E a vida vai, vida que segue E hoje, nós dois, podemos dizer, Ricardo Mais a sua família, minha família, toda restaurada Graças a Deus Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor por isso E eu fico muito feliz, muito honrada de estar aqui Compartilhando esse momento especial com todos vocês Agradeço as palavras do Enio Que é uma pessoa também especial E que vem, assim, levando a palavra de Deus Dentro da área política E não é fácil, vocês sabem disso Mas nós temos que semear Essas sementes, essas boas sementes E eu quero aqui, em nome da Senado Prestar uma homenagem a esse grupo Ao trabalho que vocês estão fazendo Conte com o nosso apoio Eu vou encaminhar um e-mail para o Ricardo Aonde o Ministério da Justiça, hoje Ele está formando conselheiros Para dependência química Capacitando melhor esses conselheiros Então essa é uma forma que eu acho que nós podemos No movimento social, na sociedade civil Ajudar a obra e o trabalho de vocês Que está sendo desenvolvido aqui Então eu parabenizo ao pastor Israel Em nome do movimento das mulheres de Botafogo Por todo esse apoio, esse trabalho A essas pessoas que são dependentes químicos Eu saúdo e parabéns, pastor Parabéns, pastor Israel Aplausos Amei, irmãos? Amém Eu não esperava por isso Louva, eu quero agradecer A um dos nossos espectadores, o vereador Armindo da Maranhão Pela ONU